O Estúdio Show Livre tem o prazer de apresentar uma banda que tem mais de uma década de atuação gloriosa na cena independente brasileira. É o seguinte, eles tem identidade própria e nome próprio, além de serem parentes de uma grande atriz brasileira. Com vocês, Janoukas Papoulas. Engole seco pra ficar mais leve, engole o desaforo quando for preciso, engole inveja de quem se atreve. Engole logo o choro, cospe o sorriso, alguém vai abrir a janela. Quem sabe o dia te acorda? Quem sabe o vento te afoga? Toma coragem pra não fazer nada, toma outra dose pra aguentar a festa. Toma na testa a bala que te cabe, toma com gosto o gole que te resta. Alguém vai abrir a janela e derramar sol nos seus olhos. Quem sabe o dia te acorda? Quem sabe o vento te afoga? 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 Não vai abrir a janela. Quem sabe o vento te afoga? Eu vou te afoga essa noite. Eu vou te afoga até aqui. Alguém vai abrir a janela Derrama só os teus olhos Quem sabe o dia te acorda Quem sabe o vento te apoga Quem sabe o vento te apoga Quem sabe o vento te apoga Quem sabe o vento te apoga